Porra, não tem ninguém que parece Next Stage. Ah, tem esse menino, mas ele não parece Next Stage. Ele tá da Disney? Não sei, mano. Acho que não. Ele tá de moletom na Disney? Tá de moletom. Ele tá de moletom. Ele tá de moletom. Eu não vou de moletom na Disney, cara. Eu não sou psicopata. A gente tá em português de Portugal, mano. Não sei, velho. Esse arbusto rosnou pra mim, velho. É cu. É cu. É a primeira. É que Harry Potter é Cassinho. Ai! Me ajuda! Calma, calma. Eu resolvo. Eu resolvo. Calma, calma, calma. Vai, gente. Cadê o Faw? O Faw não é inteligente? Calma. Tem que se ligar. Ah, não. Tá certo. Calma, calma, calma. Não, não, não. Tá certo. Aperta esse. Aperta esse. E daí você se vira aí agora. Que raiva, viu? Que raiva. Deu certo. A porta abriu. A porta abriu. A porta abriu. Mas ele é um blefador mesmo. Cara, ai. Mano, por que a gente ainda chamou Alan, viu? P***. Sai daí, sai daí. Cara, eu não fiquei atrapalhando. Na vez de ninguém, eu martelo o rosto do caralho. Então, para de me atrapalhar, hein, p***. Vai lá no da ponta agora. Isso. E agora o do meio. Vai. Vai o do meio, Faw! Pelo amor de Deus! Não, a pinça é esse. Agora vai no do meio. O cap atrapalhou. Ah, mano. Quem que... Calma. Mano, deixa tudo apagado. Deixa tudo apagado, ô caralho. Deixa tudo apagado. Para de pisar. Deixa tudo apagado. Pronto, pronto. Pera, pera, pera. Pera, pera. Pô, respeita a história do país. Eu fiz de diaria, cara. Vai tomar no c***, Faw. Você está fazendo a mesma coisa que eu falei por 20 minutos. Faw, Faw, quebraram. Faw, quebraram. Faw, quebraram. Faw, quebraram. Faw, quebraram. Faw, quebraram. Gente, eu não sei que letra que é. E... Gente, não sei. Não sei. Não sei. Porra. Eu tentei. Eu não falo latim, porra. Labirinto é um bagulho zoado, né, mano? Meu Deus, mano. Eu estou sozinho no labirinto. Eu me sentindo Cedrico Diggory. Alguém morreu mesmo. Quem foi incompetente? Harry. Vamos pegar o troféu juntos. Ah, velho. Ela não está se cagando de medo? Nossa, irmão. Você não tem noção. Olha aqui na minha cara. Não dá para ver que eu estou em choque. Nossa, eu não consigo nem jogar, mano. 100% em choque, mano. Achei o próximo. Achei o próximo medalhão. Mano, meus amigos são muito... Ah, meu Deus. Que velha maluca. Meu Deus, gente. Tem uma velha maluca nesse jogo também. Meu Deus. Eu achei que era algo... Relaxa. Calma, calma. Eu não estou em choque. Eu estou em choque. Ah, falta dois, teoricamente. Apesar de que Nali está mostrando... Gente, alô. Alguém na estufa. Ah, eu voltei. Gente, pelo amor de Deus, eu peguei quatro medalhão, meu primo, sozinho. Onde você estava, mano? Eu corri de uma mulher pelada num campo de trigo. Foi inacreditável, cara. Por que você virou carioca, cara? Por que você virou carioca, cara? É português do Rio de Janeiro, né? Só se for, mano. Ah lá, já tem um monte de docinho no chão aqui, ó. Meu Deus, Capi. Fechou, fechou. Calma. O quê? Não é possível, Capi! Dá a volta. Dá a volta. Segue minha voz. Dá a volta. Aqui, ó. Direitinha. Tá me ouvindo? Capi? 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 Oxi. Música de sexo? Oh, yes. Música de sexo. É minha casa essa. Bom, Deus, já deixei a música rolando pra gente já... Ah, entrou no clima já, né? Já posso tirar a camisa já, não? Pode tirar, já. Fal, você trouxe camisinha? Eu não uso essas coisas, não. Como é que é, Fal? É, o cara já tem cinco filhos, né, mano? Foi pego no pulo, rapa! Como assim pego no pulo, cara? Eu mesmo falei, como que eu só pego no pulo? Não é só pra não ter filho, não, tá, mano? Pensava que já tinha acabado quando estava a aquecer no cegueiro. O cara me dá carinho, ó. Como se não fosse nada. Estiver ali, ixi, fica perto do fogo ou dentro de alguma coisa, Joã. Vai ficar perto do fogo. Consigo ouvir estes símbolos a chuspirar pra mim... Por que você tá falando assim, ah? Por que você tá falando assim, ah? Estou a enlouquecer quando eu tenho... Filho da p***, eu tava tomando café, é desgraçado. Por quê, cara? Nossa, mano, eu quase cuspi tudo, velho. Ô, passei mal agora. Gente! Meu Deus, eu vou me tornar o que eu mais critiquei. Alguém que morreu nesse jogo de Nilva. Não tenho a certeza de onde isto leva, mas vou aderir. Vou aderir? Por que você vai aderir, Fal? É a camisinha. Aí, ó, mais uma tablinha. Ó, mais uma carva. Uma calva. Uma chave. Uma calva? Desisti. Aí deu um caralho mesmo. Aí deu um caralho mesmo. Não, não é a primeira vez vermelha. Ah, acho que ainda tem saída. Eu tô preso! Caralho, o portão fechou na minha... Olha aí. Socorro! Socorro! Socorro, me levanta! Ah, por favor! Para! Risei. Vai, a porta... Abriu a porta, tá aí em você. Olha atrás de você. É jogo da memória. É jogo da memória. Eu sou bom. É sério, cara. Aqui, ó. Reseta tudo, Cap! Minha memória tem que ser muito boa! Uma hora depois... Aqui. Errei, Cap. É aqui, mano. É aqui, ó. Esse aqui. Isso! Não, aqui, ó. Aqui é esse. É esse, é esse. É esse. Ah, tá. Caralho! Caralho! Andando agachado, a caveira não mata? Como é que é? Como é que vocês descobriram isso? Andando agachado. Eu acho que... Mentiroso. Mentiroso. Vai morrer. Vai morrer, Paulo. Você vai me levantar! Você mentiu pra mim, porra! Todo mundo que eu tenho pegou o Cap. Ai, pra mim do... 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 Eu te salvei, Paulo. Ele morreu. Onde... Onde que o crocodilo tem parado? Para de pular, idiota! Isso chama a atenção dele! Irmão, quando você está sendo caçado por um crocodilo, você tem que fazer muito barulho, espernear pra ele ficar com medo, tá? Eu vi isso na prova de tudo. Bear Grylls. Fala com o Bear Grylls aí. Fala com o Bear Grylls aí, caralho. Chama ele aí, vai. Ele tá ocupado bebendo o próprio mijo, mano. Coisa pra o cara. Mano, e se vocês forem fazer isso aí enquanto eu ficar aqui só supervisionando, o que vocês acham? Que tal não? Tá bom. Vale a pena o teste, né? Ó, acha... O crocodilo acabou de passar aqui embaixo, tá? Mentira. Cadê ele? Gente, socorro! Me levanta! Eu vou desmaiar! Ai, caralho! Que a foda um bicho! É uma lagartixa! É só ficar... Ele é surdo. Vocês esqueceram da nota que a gente... Leu, é só não fazer barulho que ele não vem. Ele é surdo. Corre, o bicho tá vindo. Cuidado com o pequenininho, o filhote tá aqui. Aonde? E eu? E eu? O cabio morreu, mano. O cabio morreu, mano. Gente, é só vir aqui, agachadinho... Que dá certo. Que dá certo. Pessoal? Pessoal? Gente? Pessoal? Não tem amigos. Tem. O que que é isso? A linguiça no cu do Alan? A linguiça no cu do Alan. A linguiça no cu do Alan. Por que que a linguiça tá vindo atrás de mim? Caralho, olha isso. Ele tá com o pauzão duro, mano. Cara, o que que é eu que tenho que tomar a linguiça, mano? Meu Deus do céu. Corre, corre. Corre, ele tá vindo. Ele tá vindo. Ah, mano, o jogo fez a gente correr tudo e não tinha nada, mano. Era um fake news. Não, não, não correu à toa. Não correu à toa. Ok, ok, ok. Não foi à toa, não foi à toa. Olha isso aqui, tá muito bom. Isso aqui tá bom demais. Olha isso. E aí, como é que a gente vai fazer hoje, hein? Ah, eu vou. Foda-se. Se eu morrer, é fake isso aqui. Isso não existe. Existe, 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 existe. Eu tô preso, eu tô preso, eu morri, não tenho o que fazer. Acertou, miserável. Pera, pera. É amigo, é amigo, é amigo, é amigo. Se for amigo, desliga, se for amigo, desliga. Se for amigo, desliga. Se for amigo, desliga. É amigo, olha lá, é amigo. Caralho, porra. Você fudeu, mano. Ficou com medo? Porra. Ai, gente, eu sinceramente não aguento mais ficar andando nessa caverna sem rumo, mano. Tô rezando pra algum deles achar alavanca, daí eu só desço ali. Carrafe. Será que você deu respawn? Eu era muito fã desse Electronic Desire, mano. Muito foda esse cara, mano. Olha lá, cara. Alan. Ai. Não acredito. Eu acredito que acabou na armadilha mais bróxia possível, cara. Ah, mano. Que isso, mano? É o pincher do vizinho de cima, mano, andando? Não tô entendendo essa porra desse barulho, mano. Eu? Cadê? Cadê? Eu? Porra, velho. Porra. Você viu a aranha gigante, porra? Não vi, mano. Cadê? Então desliga essa lanterna, caralho. Que foi, cara? Eu tô vendo só o pincher do meu vizinho andando. É, você vai ver o tamanho do pincher do seu vizinho. Como é que é? Alan. Cara, encontre o Joana. Pô, encontre o Joana. Cara, por que que agora ninguém... É, então, lembra da aranha gigante? Desliga a lanterna, caralho. Cap, tem uma aranha gigante mesmo. Agora fica com essa lanterna desligada, caralho. Tá bom, agora eu acredito em você. Eu tava te dando o benefício da dúvida. Se ligou de novo, porra! Calma, aqui o altar é aqui. Eu te escuto, eu te escuto. Eu ignoro, é diferente. Vai ter que sacrificar. Fal, é você, é você. Vai, vai, Fal. Ah, não, é a Joana. Ela vai se sacrificar. Ah, eu vou te... Então, vambora. Fala pra caralho, é melhor fazer isso mesmo, tá? Toma. 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 Fal, peraí, peraí. Peraí, peraí, Fal. Cyberista não é... Não, Cyberista não é ela. É, ela me disse, eu não. O cara apertou... Não, o cara me traiu. O cara me traiu, ele me sacrificou. Morra, Fal, morra. E se a pessoa joga esse jogo solo, o que acontece? Pede reembolso, né? Não, o cara me traiu... Ou o cara que acontece? Eu sou vindo para gente. O cara me trai, eu é obrigada. Obrigado.